A base aérea de Voronezh-Malchevo, no sul da Rússia, a 160 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, pode ser o alvo mais importante e mais vulnerável na Rússia para os ucranianos, mas aparentemente está fora da lista de alvos da Ucrânia. De acordo com matéria de David Machado para Forbes, a base de Voronezh abriga caças-bombardeiros Surói Su-34, pertencentes ao 47º Regimento de Aviação de Bombardeiros da Guarda da Força Aérea Russa, que realizam missões diárias, lançando poderosas bombas planadoras contra tropas e civis ucranianos, a pelo menos 40 quilômetros de distância, ou muito mais. As ofensivas das bombas planadoras russas são impressionantes. Leva apenas alguns minutos para o Jato Surói chegar até a área de lançamento perto da fronteira, e então lançar a bomba e retornar à base. O grande número de Jatos estacionados no campo de aviação permite a implantação simultânea de bombas, permitindo que vários alvos em território ucraniano sejam engajados ao mesmo tempo. As dezenas de Surói Su-34 do Regimento, possivelmente representando cerca de metade da frota ativa de caças bombardeiros supersônicos bimotores da Rússia, estacionam rotineiramente ao ar livre na pista da base recentemente reformada. São caças que estão dentro do alcance da melhor arma de ataque profundo da Ucrânia, os mísseis americanos MGM-140 Atkins, uma arma extremamente importante que agrega ataque a grandes distâncias acima de 300 quilômetros. Com esta arma, a Ucrânia poderia potencialmente incapacitar toda a frota operacional estacionada em Voronés, o santuário da Rússia, se fosse permitida a conduzir tal ataque, assim como a Rússia fez dias atrás contra a base aérea de Mirgorod, noblesse de Poutava, destruindo dois Su-27 estacionados após o impacto do míssil hipersônico Skander. Mas a administração do presidente Joe Biden ainda não deu permissão ao governo ucraniano para mirar os Atkins contra Voronés. Então, por enquanto, os caças Su-34 da Rússia em Voronés bombardeiam livremente os territórios ucranianos lançando uma porcentagem significativa das cerca de 100 bombas planadoras que os russos lançam sobre posições e cidades ucranianas todos os dias. Para ser mais claro, as forças ucranianas têm outras maneiras de parar os bombardeiros planadores. Uma opção é abater os bombardeiros antes que eles liberem suas munições. O problema é que a Força Aérea Ucraniana não tem o suficiente de suas melhores baterias de defesa aérea Patriot de fabricação americana, que tem o míssil Min-104 para proteger grandes cidades, sem falar em estender essa proteção para mais perto o suficiente da fronteira para interceptar os surróis, o que seria muito arriscado. A Ucrânia tem apenas cinco baterias Patriot instaladas ou a caminho. Uma protege Kiev, parece que outras protegem Odessa e Kharkiv. Duas baterias adicionais que a Alemanha e os Estados Unidos prometeram, mas ainda não entregaram, podem proteger Dnipro e Kriviri. A menos que os aliados da Ucrânia enviem muito mais baterias Patriot, não espere que os ucranianos arrisquem uma ao longo da fronteira norte entre Voronés Malchevo e Kharkiv. Em 3 de julho, durante a sua rotineira presença diária em vídeo em suas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma importante postagem no EX sobre a atual situação de recursos militares do país e o que esperar das próximas reuniões no exterior. De acordo com Zelensky, abre aspas, a única forma de acabar com esse terror é entregar à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea e permitir ataques de longo alcance contra bases russas. E estamos trabalhando com parceiros para isso. Feche aspas. Manobrar sistemas Patriots é muito perigoso. Da última vez que isso aconteceu, o desfecho foi muito grave e prejudicou a defesa da Ucrânia por um tempo atrás das linhas de frente para se proteger contra ativos russos. Meus amigos, já conhece a minha loja oficial do canal? Temos mais de 70 produtos exclusivos e de alta qualidade, desde camisetas até canecas. E tudo é fabricado aqui no Brasil. Agradeço a todos que estão comprando. Vocês ajudam a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja pelo site umapenca.com barra Área Militar. Da última vez que uma bateria de Mi-104 Patriot pegou as estradas, um drone russo avistou o comboio armado, dando coordenadas para que Moscou lançasse um míssil, causando então uma grande explosão que atingiu ao menos dois de seus lançadores montados em chassis blindados. Sendo assim, tentar engajar esses jatos russos, mesmo que aparentemente perto da fronteira aérea com uma bateria Patriot em um ambiente saturado de drones, representa riscos consideráveis. Muito certamente os Estados Unidos estão estudando maneiras de melhorar as defesas de um perímetro aéreo contra drones e vários tipos, mas ainda não há nenhuma tecnologia eficiente que aborde esses sistemas antes mesmo de serem vistos. Da mesma forma, seria arriscado demais para a Força Aérea Ucraniana implantar sua futura frota de caças F-16 contra as bombas planadoras, já que as surtidas dessas bombas serão muito desafiadoras para interceptar regularmente. O principal problema são as defesas aéreas terrestres da Rússia, que tornam extremamente perigoso para aviões de guerra ucranianos voarem em grandes altitudes praticamente em qualquer lugar da Ucrânia, mas especialmente a cerca de 160 quilômetros da linha de frente, bem ao alcance das baterias e mísseis Terrar S-400 da Rússia, que dependendo da variante dos mísseis podem interceptar ativos aéreos a 400 quilômetros de distância. Quando perto das linhas de frente, os pilotos ucranianos terão que voar em altitudes muito baixas para evitar serem detectados e abatidos. No entanto, em altitudes tão baixas, os mísseis dos F-16 começam no ar muito densos, com muito arrasto aerodinâmico, e devem subir contra a gravidade para atingir as altitudes onde seus alvos estão. Isso limita o seu alcance. Mas a Ucrânia poderia usar seus drones e ataques de longo alcance em Voronés, inclusive ataques recentes de drones em duas outras bases de SU-34, como as bases de Kuchiveka e Morozovsky, ambas na Rússia, a cerca de 100 milhas da linha de frente oriental, aparentemente danificaram ou destruíram vários surróis. Por alguma razão, a base de Voronés não sofreu bombardeio pesado de drones até o momento. E isso tem ligação com as densas defesas aéreas russas que colocam em perigo os F-16, já que também impedem drones aéreos ucranianos chegarem até a base aérea onde estão os rois. Para contornar isso, a única saída plausível aos ucranianos, e com pouco esforço, é o emprego de Mises MGM-140 Tkans. Porém, tal medida colocaria a OTAN e os Estados Unidos em vias de fato com a Rússia. Certamente isso ocasionaria uma terceira e última guerra mundial. Como já sabem, o área militar sofreu penalizações e censuras, e isso impactou no engajamento do canal. Poucos recebem nosso conteúdo, por isso criei um novo canal, o Analytics, e já ultrapassamos a marca de 11 mil inscritos. Então conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações.